Gente, vamos para algumas ferramentas básicas de edição. Então, eu tenho essas ferramentas que a gente utiliza muito. Eu vou utilizar muito a ferramenta Z, que é a lupa, que é essa ferramenta aqui. E eu dou o zoom na timeline. Esse aqui chama Scrober, então eu arrasto para ver o tempo. Então eu vou dar um zoom. E acontece o seguinte, eu gosto muito de editar baseando em áudio. Então eu pego a Move Tool aqui e aumento. Aumento, chama Selection Tool aqui no negócio, e aumento, então eu consigo ver uma trilha. Então eu sei que até aqui, possivelmente, eu não falei. Eu vou começar, eu vou tirar aqui. Hoje eu vou usar a primeira ferramenta. Eu vou apertar a tecla Q. Eu poderia vir, vamos começar pelas mais básicas. Eu vou pegar o C, que é o Razor Tool, ou ferramenta de fatiar, e vou cortar aqui. Aperto a V, que é a Selection Tool, seleciono a trilha, dou Delete. Seleciono, Delete. Então o que eu fiz? Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente se depara muitas vezes, e às vezes o pessoal perde muito tempo com esse tipo de... O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a decupagem. Observe que eu estou chegando no outro pedaço, então eu vou apertar menos, eu dei o zoom Alt, Z para a lupa, aí eu volto para cá. É a minha maneira, meu workflow de trabalho. Barra de espaço. Eu estou com o Coringa aqui, eu vou limpar tanto essa parte de cima. Eu vou cortar agora, que eu estou mostrando, que eu pego e passo o mouse com mais detalhe. Então eu vou fazer o seguinte. Com o Coringa aqui, eu vou limpar tanto essa... Então eu vou mostrar aqui, eu vou limpar. Cortei C, que é a Razor Tool. Observe que são poucas ferramentas que a gente usa. Barra de espaço. Tanto essa parte de cima, quanto essa parte aqui. Só que eu vou limpar de... Cortei de novo, que eu já estava com a Razor, cortei. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar essa pedaço da trilha e vou vir na opção, na guia Efeitos. Eu vou alternar entre Montagem e Efeitos. No Efeitos, ela tem essa guia. Eu vou usar Efeitos daqui para frente para a gente não fazer uma confusão. No Efeitos, eu tenho a opção de Escala. Então eu seleciono aqui e vou escalar um pouco. Por quê? Vamos ver o que acontece. Quando eu dou o Zoom, então eu vou clicar duas vezes como se fosse abrir um programa e vou descer um pouco. E vou dar mais uma. Escala. Vou cortar aqui, C. E essa parte aqui, que eu vou descer, eu vou vir para cá. Porque o meu cursor vai estar aqui embaixo, que eu vou mostrar. Quanto essa parte de cima, quanto essa parte aqui. Só que eu vou limpar de uma forma diferente. Eu vou pegar a ferramenta Poligonal Laço. Seleciono. Escala. Cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa. E venho aqui. Então eu quero com detalhe, por quê? Porque ela está em uma telinha pequenininha no Instagram. O pessoal assiste do celular, geralmente, então me facilita. Aqui, eu não mudei, cliquei. Vou voltar para a escala de 100%. Eu mudei sem querer anteriormente. 100. Eu clico 1, 2 para poder dimensionar. E arrasto para o lado aqui para poder colocar. Vou criar essa parte aqui. E agora, como eu estou mostrando um detalhe, toda vez que eu mostrar o detalhe, A ideia dessa edição, essa é uma edição que eu vá no detalhe. Então, de novo, cliquei. 1, 2. Seleciono. Agora, eu vou parar dessa edição normal e vou mostrar algumas coisas que você pode usar para poder facilitar a sua edição. Que eu acho que já deu para entender a base dessa edição. Então, eu continuo aqui. Então, eu apertei em F. Eu vou copiar essa parte aqui. O que eu posso fazer agora? Vou mostrar algumas coisas. Vamos dizer que eu quero apagar tudo daqui para frente. Eu tenho um atalho chamado W. Então, ele apagou tudo daqui. W. Ele apagou tudo daqui para frente. Se eu apertar um outro aqui, vamos dizer o seguinte. Eu estou aqui. Eu quero apagar tudo daqui para trás. Eu posso apertar a tecla Q. Ele tirou tudo. Algumas ferramentas que eu tenho a mais. Eu tenho a ferramenta T de texto. Eu posso clicar, aliás, deles trocaram na versão nova. A gente está em 2020 aqui. Então, eu clico aqui. 2019, desculpa. Clico na tela e coloco a versão. Gente, basicamente, são essas ferramentas para a gente dar a primeira introdução. Com isso, você já faz muito. Para mexer na trilha, você faz o mais ou o menos. Ou a ferramenta de lupa que você viu. E aí, depois, tem algumas ferramentas de ajuste de áudio, algumas ferramentas que a gente vai usar. E eu vou mostrando no decorrer dessa nossa timeline aqui dentro do Insta e do YouTube. Até mais. Eu tenho um convite para você. A Estúdio Online preparou cursos de férias e intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então, ou você liga para a gente ou coloca o seu contato aqui embaixo. E aí, depois, tem criação publicitária.